Dando uma quebra no foco de Ace Combat no meu canal, tem um assunto que eu gostaria sempre de ter tratado aqui enquanto estava fazendo os vídeos da franquia Ace Combat, que era recomendar alguns animes que tratam-se sobre aeronaves militares. No vídeo de hoje estarei falando alguns animes, tanto antigos quanto novos, que se tratam sobre esse tema, logo avisando também que alguns poderão ter tanto aeronaves ou alguma mistura do caso do estilo de Mecha. Então vamos lá! O primeiro anime que eu quero comentar aqui é um que já é bem conhecido entre a galera que é fã de avião, mas não é tanto conhecido assim pelo público em geral, que é Area 88. Area 88 teve o primeiro, o mangá, sendo lançado em 1979, e então tivemos um OVA lançado em 1985 com 3 episódios, sendo que um deles na verdade é uma recapitulação do que a gente já tinha visto anteriormente, e um anime de 12 episódios lançado no ano de 2004. A história de Area 88 conta a história do piloto japonês Shin Kazama, a qual acabou acidentalmente se alistando para ser um piloto mercenário da base Area 88, uma base a qual estava envolvida numa guerra da nação fictícia chamada Aslan. Então, para ele conseguir escapar e encontrar sua amada Ryoko, ele precisa cumprir 3 coisas. Ele precisa, pelo menos, pagar uma certa quantia de dinheiro, 1,5 milhões de dólares, desertar, ou servir a base por 3 anos. Outro foco que também nós temos no anime é de um fotógrafo, a qual vai narrando a história. O anime e o OVA possuem algumas diferenças, sendo com personagens ou aeronaves que acabam aparecendo também durante o tempo. Mas nenhum dos dois animes conta a história completa que aparece no mangá. Eles chegam até a certa parte da história e depois eles acabam encerrando. Area 88 também foi um anime e um mangá que acabaram tendo uma influência na franquia Ace Combat, desde o primeiro jogo, sendo que no jogo Ace Combat Infinity, a gente consegue ter, para pilotar, algumas variantes dos aviões que os personagens pilotam no anime, como o F-5 do Shin, o A-10 do Greg, entre alguns outros. Area 88 também, inclusive, teve um jogo lançado para Arcades, e depois lançado para o Super Nintendo. O jogo, na verdade, é um jogo de side-scrolling shoot'n'up, onde você pode alternar entre o Mickey usando o F-14, o Greg usando o A-10, ou o Shinkasama usando o F-20. Na versão de consoles, há mais uma aeronave secreta que você também pode usar para desbloquear. O segundo anime que eu irei comentar aqui da lista, é o anime Sentou Yosei Yukikaze, ou traduzindo para o inglês e português, Battlefair Yukikaze, ou Fada de Batalha Yukikaze. Yukikaze é um fonevel, originalmente foi um livro que foi lançado em 1984, escrito por Shouhei Kambayashi, mas em 2002, tivemos um OVA contendo 5 episódios. A história de Yukikaze passa-se de alguns anos depois, em que a Terra foi invadida por uma raça alienígena chamada de Jan. Então, alguns anos se passam após a invasão, e a gente está focando no planeta Ferry. Então, temos o foco no protagonista, que é o piloto Fukaihei, junto da inteligência artificial Yukikaze, a qual está enfrentando esses alienígenas chamados Jan, junto da Ferry Air Force. O anime, ele é bem confuso, a narrativa dele é bem estranha, sendo que às vezes tem alguns episódios que parecem que não se encaixam, e tem algumas cenas que você vai com aquela cara de o que está acontecendo, mas no final eles conseguem dar uma boa de uma amarrada. Inclusive, o livro de Yukikaze, você pode encontrar em inglês na Amazon completo, tanto no formato de capa dura, e no formato de e-book. O anime, inclusive, ele teve uma participação da própria Força Aérea Japonesa, a qual ajudou também a montar as cenas de combates aéreos. Yukikaze também teve um jogo que foi lançado para a Xbox, o primeirão, e também lançado para a PC, tendo uma gameplay bem similar aos jogos da franquia Ace Combat no geral. O terceiro anime que eu quero falar agora, partindo um pouco para algo mais atual, é o anime Kouya no Kotobuki no Hitokai, ou The Magnificent Kotobuki. Ele é um anime que não tem nenhuma fonte, ele é um anime original, que foi lançado em 2019. E também foram lançados alguns episódios de um outro esquadrão para o YouTube, mas não se tem tradução. E também um filme compilado que foi lançado em 2020. A história de Kotobuki se passa numa terra desértica, onde as pessoas têm que trocar bens para sobreviver. E esses bens são transportados por dirigíveis, a qual contrataram pilotos para os defenderem de ataques de piratas. O foco do anime em si é no esquadrão Kotobuki e no dia-a-dia das garotas, sendo que ele tem mais uma pegada mais moi. Esse anime também eu recomendo para ser uma boa pedida, se você quer ver algo mais simples e relaxante, Snig, quer ver umas histórias muito complexas, entre outras coisas. E uma coisa que eu elogio muito desse anime, é a coreografia e os ângulos de câmera de combate aéreo, que mostram muito bem a ação do que está acontecendo. E também Kotobuki teve um jogo que foi lançado para smartphones, onde você viu os combates aéreos na visão de cima, e podia mandar algumas ações para as garotas irem a fazendo. Mas o jogo foi encerrado em dezembro de 2020. Saindo dos animes um pouco, e indo para a parte dos filmes, eu vou falar de um filme que ele é até um pouco conhecido no geral, que é o Princesa e o Piloto. Mas o título original chama-se Toru Hikushe no Tsuyoku. Ele trata-se de uma franquia que se chama Hikushi. E também o filme teve uma continuação chamada de Toru Hikushe no Koyuta. O filme é uma adaptação de uma light novel, a qual foi lançada em 2008. E o filme foi lançado no ano de 2011. A história de Toru Hikushe no Tsuyoku passa-se no período do final da guerra entre dois impérios, o Império de Levami e o Império Amatsukan. Então o príncipe de Levami declara seu amor pela Princesa Joana. E promete que irá acabar com essa guerra em um ano como uma promessa de casamento. Mas o Império Rival descobriu sobre isso, começa a tentar assassinar a Princesa. E como última medida, a Força Aérea de Sam Maltilia contrata o mercenário Charles para levá-la com segurança até a capital de Levami em segredo. Mas ambos vão ter que superar vários desafios para conseguir chegar até seu objetivo. E também apenas as duas primeiras light novels tiveram adaptações para anime. sendo que o segundo anime é até um anime normal de 12 episódios e você pode encontrá-lo no Crunchyroll. Mas o restante não se teve adaptação até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Agora fazendo uma volta no tempo para os anos 90, vamos falar sobre um anime de um certo criador muito famoso de Lady Matsumoto, que é The Cockpit. Mas antes vamos falar rapidinho de quem é Lady Matsumoto. Lady Matsumoto foi um dos pioneiros no Japão de levar o gênero Space Opera para animes. Ele é famoso por ter feito animes como Uchusei Kanyamato ou Space Battleship Yamato, conhecido aqui no Brasil como Patrulha Estelar, e afluiu os animes de Capitão Harlock. Ou e também para as outras pessoas que conhecem as obras dele, ele foi o criador de Galaxy Express 999. The Cockpit, na verdade, trata-se de uma adaptação de um mangá, que na verdade são várias historinhas da Segunda Guerra, que se chama-se Shinsenjo Mangá Series. O OVA, ele é uma adaptação de três histórias, sendo que a primeira é a história de um piloto nazista, o segundo trata-se sobre um piloto kamikaze, e o terceiro sobre pilotos de uma base, a qual precisam chegar numa outra para avisar sobre o que está acontecendo. Ah, todas as histórias, elas são individuais, mas elas são individuais e você tem início, meio e fim. Existe também uma história que não foi adaptada para The Cockpit, mas foi adaptada para um filme que é reconhecido entre as pessoas aqui no Brasil como Capitão Harlock e Sua Nave Arcádia, ou no Japão, Waga Station no Arcádia, que trata-se de um prólogo de Waga Station no Arcádia, Mugen Kidou SSX. A história em si não é do filme inteiro, mas é sobre uma cena de um flashback que ocorre na Segunda Guerra, de Capitão Harlock e Toshiro, a qual os dois estão pilotando um BF-109. Agora indo para um pouquinho mais recente no tempo, indo para o ano de 2008, eu vou falar de um anime que muitas pessoas vão estranhar de eu estar comentando nessa lista, que é Strike Witches, ou a franquia World Witches. Ela é uma franquia multimídia, que começou em 2006 com uma light nova chamada Strike Witches The Swamos Misfits Squadron, a qual teve apenas 3 volumes, e um OVA que foi lançado logo em seguida para a DVD, e no ano de 2018 nós tivemos a primeira temporada. Strike Witches, até hoje, na parte de anime, possui 3 temporadas, sendo que a última foi lançada agora no ano de 2020, um spin-off que se passa entre a primeira e a segunda temporada, que se chama Brave Witches, e um anime novo que está para ser lançado, que se chama Luminous Witches. A franquia, ela possui várias outras ramificações, tendo vários mangás, light novels, e um jogo que você pode jogar no Android, que é World Witches United Front, e também dois animes de piada, que adaptam mangás for coma. A história de Strike Witches se passa numa versão alternativa da Terra, no período da Segunda Guerra. Dessa vez, uma raça alienígena chamada Neuroi, está atacando a Terra. Para isso, foi desenvolvida a Striker Unit, que são versões reduzidas de aeronaves que nós conhecemos na vida real. E essas Strike Units podem ser ativadas por garotas que possuem habilidades mágicas, a qual são chamadas de Witches. A história do anime de Strike Witches, nós acompanhamos Yoshika, uma garota qual tem poderes de cura, e seu pai estava envolvido na criação das unidades Strikers, então ela é convocada para participar da unidade 501, as Strike Witches. O spin-off Brave Witches e Illuminous Witches não tem o foco na 501, mas em outras unidades. Brave Witches conta a história da unidade 502, e Illuminous Witches a unidade musical. Existem outras unidades também que mostram em mangás, jogos, etc. Sendo que uma das mais pedidas é a 506, a Noble Witches, que teve uma adaptação para mangá e novel, mas até aí onde esse vídeo foi feito, não tivemos uma versão de anime. Agora vocês devem estar vendo essa parte e se perguntando, ué, por que você está falando de um anime que nem tem avião? Bem, na verdade ele tem sim aviões, que são as Striker Units, que elas são basicamente aeronaves da segunda guerra, como o P-51, o Zero, entre outras, e todas as personagens e alguns personagens masculinos, eles são baseados em pilotos reais, como o Eric Hartman, Chuck Yeager, entre outros. Mas eu gostaria de deixar um aviso que esse anime, ele também é um anime que não é para todos verem, porque ele possui uma dose alta de fã service. Mas os animes atuais, eles deram uma baita reduzida nisso, então provavelmente as pessoas que devem gostar de fã service, talvez vão ficar com saudades. Mas é um anime que é bem descontraído, sendo que todos eles até agora, eles são bem episódicos. Normalmente no início contando qual que vai ser a trama dessa temporada, depois focando na história de alguma personagem individual, e chegando no final com o chefão final. O último anime que eu quero recomendar é Girlier Force. Ele foi um anime que foi lançado em 2019, mas é uma adaptação de uma light novel que foi lançada em 2014 com o mesmo nome. A história de Girlier Force é focada em Kei Narutani e sua irmã, ao qual são refugiados de um ataque alienígena chamado Inzai, que aconteceu na China. Lá, ele saquei acabou encontrando uma versão modificada de um caça Gripen D, e ele encontra uma arma que as nações estão criando em segredo, garotas androides que são chamadas de Anima, e que pilotam versões modificadas de caça existente. A história também tem um foco na Gripen, e na relação que ela tem com Kei, a qual um acaba precisando do outro, e outras Animas são apresentadas durante a história. Mas o anime, ele não adapta toda a light novel. Ele vai até uma certa parte, e até agora não sabemos se temos uma segunda temporada ou não, até onde esse vídeo foi feito. A trama no geral do anime, eu não considero ela uma das coisas mais... Oh meu Deus, que legal! Ela é bem ok. Se você for uma pessoa que gosta de ver garotas fofas, ou se você quer ver um anime que se trata sobre aeronaves modernas, você pode assistir, mas não é algo que você vai terminar surpreso, e provavelmente vai terminar tipo... Ok! Agora essa parte do vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu falei de alguns animes aqui, mas as pessoas devem estar se perguntando sobre alguns que são franquias. Né Lu, por onde eu começo? É muito difícil, blá blá blá. Eu vou falar dos que tem franquia em cada um, para as pessoas poderem se situar. Aro 88, eu recomendo, para quem quiser ver alguma coisa antiga, e provavelmente um pouco mais completa, eu recomendo ver o anime antigo. Apesar que ele é bem difícil de se encontrar, mas ele é fácil de se encontrar em inglês, até onde eu tinha pesquisado. Já o anime moderno, ele ainda não temos em nenhuma plataforma de streaming, como Crunchyroll of Animation, mas você tem que recorrer ao método de fã subs. E o que case, o método mais fácil de você começar, mas você pode ficar muito confuso, é vendo o anime. Mas também é uma boa você dar uma lida depois, se quiser, nos livros, já que ele tem um fácil acesso. Princesa e o Piloto, para começar, você pode começar na própria ordem mesmo, vendo primeiro o filme, e depois vendo o anime. Apesar que nenhum dos dois tem uma ligação tão grande, mas tem uma referência ou outra, que vale a pena dar uma conferida. Mas não é nada tipo assim, eu preciso verar para entender B? Não. Mas ambos são ambientados no mesmo mundo, e tem algumas referências, para aqueles que gostam da franquia. Agora, para a franquia Strike Witches, ou World Witches no geral, o melhor porta que eu posso dar, é começar pelo anime mesmo de 2008, Strike Witches. E depois, caso a pessoa gosta, assistindo na ordem, você assiste primeiro o anime de 2018, Strike Witches, depois você assiste Brave Witches, que inclusive tem na Crunchyroll, depois você assiste a segunda temporada, o OVA de três episódios, o filme, e termina com a terceira temporada, que foi lançada recentemente. Os dois animes, World Witches, eles na verdade são uma versão de paródia, do anime original em si. Já para os mangás, eu recomendo bastante, vocês lerem o mangá de Noble Witches. Já a novel de Suomos, ela não é mais considerada canon, pois ela sofreu um reboot, já que ela foi cancelada, pois o autor tinha acabado morrendo. Agora é a partir de uma conclusão, que eu queria comentar alguma coisa. Vocês nesse vídeo, devem estar se perguntando, onde que está Macross? Onde está Ziegfriedia? Onde está Skycrawlers? Esses são animes muito bons, blá blá blá. Eu não recomendei, ou não falei alguns animes, pois são animes que eu ainda não terminei de assistir, ou eu vou fazer algum vídeo separado, mais para o futuro. Como no caso, Skycrawlers, que futuramente estarei falando sobre o jogo e o filme, e Macross, que eu irei falar sobre um pouco, sobre a franquia, e por onde começar. Mas agora eu vou terminando aqui o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês tiverem alguma recomendação, também deixem ela aí no comentário, que agora eu vou deixar aqui na parte de algumas conclusões finais. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Fui! Essa parte aqui é de um aviso, que eu acabei dando uma modificada, que é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando, Nossa, Nelo! Por que você está gravando esse vídeo antes do Infinity? Bem, na verdade, esse vídeo estava programado para sair logo depois do vídeo de Ace Combat Infinity. Ia ser o quê? Um vídeo do Ace Doid relembrando o jogo, que já está em produção. Um vídeo de animes de aeronaves. E por último, um vídeo falando do Ace Doid, que já comentando sobre Ace Combat 5, que ia ser o normal. Mas, como esse vídeo acabou ficando bem mais rápido do que o do Ace Combat Infinity, que ainda falta editar, ainda estou editando partes de vídeo, pegando imagens, etc. Esse daqui está indo ao ar primeiro. Então, é isso. O próximo vídeo, sim, ainda vai ser o vídeo do Infinity. Provavelmente vai acabar saindo mês que vem. Ou até o final do mês. Não sei quando vai sair. E depois vai voltar ao normal. Ace Combat Infinity 5, Advance, Advance e vai indo. Eu também gostaria de avisar que alguns vídeos também de surpresa podem acabar aparecendo meio que do nada também. Como, tipo, eu posso estar falando sobre alguma outra franquia, etc. Ou seja, não estranhe se de repente entre o 5 e o Advance aparecer um outro. Mas é isso, galera. Agora eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like nele. Compartilhem com seus amigos. E até a próxima, galera. Fui!